Saudações, eu sou o Lex, e acaba de chegar mais um 5 melhores jogos, e a top lista da vez traz apenas jogos gratuitos. Então, para nos incentivar, deixe aí o seu like, e se possível comente e compartilhe esse vídeo. E se ainda não é inscrito, se inscreva aí, e ative as notificações para ficar informado em primeira mão sobre os novos vídeos do canal. E claro, como sempre, os links dos jogos estão aí na descrição, beleza? Então é só ficar ligado, porque está na hora de conferir os jogos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.